MÚSICA Porque eu sofri como eu sofri, meu Deus, porque eu não sei andar sozinho Deus, quanto tempo eu andei, sabe quanto tempo eu fiquei sem sua luz Meu Senhor, meu Rei, meu Pai, eu não quero nunca mais viver sem Tua presença Porque eu sofri como eu sofri, meu Deus, porque eu não sei andar sozinho Deus, quanto tempo eu andei, quanto tempo eu fiquei sem sua luz Me faz viver, brilha a sua luz Me faz, me faz permanecer Me faz, meu amor, canta aí, canta aí, multidão Me faz viver, brilha a sua luz Me faz, me faz permanecer Me faz, meu amor, canta aí, multidão Meu Senhor, meu Rei, meu Pai, eu não quero nunca mais viver sem Tua presença Eu sofri como eu sofri, meu Deus, porque eu não sei andar sozinho Deus, quanto tempo eu andei, quanto tempo eu andei Quanto tempo eu andei, quanto tempo eu fiquei sem Tua presença Eu sofri como eu sofri, meu Deus, porque eu não sei andar sozinho Adeus, quanto tempo eu andei, quanto tempo eu andei Adeus, quanto tempo eu andei, quanto tempo eu fiquei sem Tua presença Sai do céu pra mim, sai, sai, sai Me faz viver, brilha a sua luz Me faz, me faz permanecer Me faz, meu amor, canta, 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 canta Me faz, me faz, me faz permanecer Me faz, me faz, me faz, me faz, me faz, me faz palma Me faz palma, lá do céu, pra me dar bonita Confira O fogo de Deus explode Me faz viver Brilha sua luz Me faz Me faz pego na doce Me faz Me faz viver Brilha sua luz Me faz Me faz permanecer Me faz Me faz Me faz Me faz Me faz Me faz